No Engenho Velho de Brotas em Salvador também, arrastão! Aí é bando, meu amigo e minha amiga! O sistema é bruto demais! Engenho Velho de Brotas, Gil Lima! Tá trabalhando bem, hein? Vai, Gil, vai! O Ziel, o bonde do bafo, está aterrorizando a Avenida Vasco da Gama e o Engenho Velho de Brotas. Segundo fontes, os bandidos estão cometendo diversos assaltos na região, roubando celulares, motos, invadindo casas e ameagando moradores. O bonde estaria sendo liderado por um indivíduo conhecido como Bafo, que seria morador da localidade chamada Forno, no bairro do Engenho Velho da Federação. Esse bonde está fazendo vários arrastões na cidade. Isso deixa o senhor preocupado? Nem sempre não, porque eu não moro aqui, eu moro em Sussuarana, entendeu? Aí eu não ando muito por aqui, não. Mas sente medo, com certeza. Ah, tá. Está geral isso, né? Está geral o que está acontecendo. É cumprimento bíblico, né? Que a Bíblia diz que nos últimos dias seria assim. Tem que se cumprir o cumprimento que a Bíblia diz, senão a Bíblia seria mentirosa. E aqui o zé onde tudo acontece entre a Vasco da Gama e o Engenho Velho de Brotas. Esse bonde do Engenho Velho da Federação invadem essas ruas aqui, causando terror à população. O senhor não sente medo? Não moro aqui, não. Mas sabendo desses assaltos, você não sente medo? Sim, por isso que eu já estou indo. Correndo, né? Tendo vários assaltos aqui entre o Engenho Velho e o Vasco da Gama. E o senhor não deixa o senhor com medo? Eu não moro aqui, não. Olha, muita gente não quer falar, o zé, porque sente medo. Porque a qualquer momento esse bonde invade essa região. Pois é, meu amigo e minha amiga, bonde do mar, foi? É, amigo, o sistema é bruto demais. Mas, olha, cada dia que acontece um assalto aí, mais o medo cresce. E as pessoas não querem falar. Essa é uma região muito importante de Salvador. E olha lá, olha a tela cheia. Olha a tela cheia. E tem muitos locais de escape por aí, né? Tem Vasco da Gama, tem... Ô, Brutinho, você conhece bem essa região, né, Brutinho? Oi, papai. É Vasco da Gama, Ferreira Santo, Engenho Velho de Brota, Bariri. É, 11 de agosto, Muriçoca e lá vai. Bom, Brutinho tem um GPS da região, hein, Brutinho? É, daquele jeitaço. Brutinho, GPS, hein, Brutinho? E é, tia do gueto, né, papai? E outra, não pode ficar com o celular na mão. Se tiver com o celular na mão, pode ser a vítima, hein, Brutinho? Se tiver com o celular de bombeira, falando com fulano, com ciclano, já foi. Já foi. O sistema é bruto demais, meu amigo. Engenho Velho de Brotas, Vasco da Gama, Salvador, Bahia, Brasil. É, amigo. É desse jeito. Agora o seguinte.